Olá, 100G Manos, estamos de volta, agora a gente vai fazer a retopologia da blusa, então vamos lá, fazer a retopologia da blusa, sem mais demoras, bem simples, a gente vai fazer o que? Nós vamos pegar, vamos sumir com a cabeça, vamos sumir com a cabeça, vou aqui no Outline, eu tenho dois Outline aqui, é isso, esse aqui eu vou jogar fora, não preciso só de um, então vamos aqui no nosso Outline e a gente vai fazer o que? Vamos primeiro dar aqui um Object, sete, ok, então está aqui a nossa cabeça, olha, retopologia da nossa cabeça, então a gente já bota aqui cabeça, tá, cabeça, vamos deixar aí, vamos dar um H, ok, vamos dar um H, some aí, certo, agora a gente vai continuar a nossa retopologia fazendo a blusa, que representa o corpo dele, certo, então vamos lá, é nós, vamos lá então, então para ficar melhor, vou destravar aqui, tá, minha modelagem, olha, porque que eu fiz isso, porque eu quero que as mangas saiam do corpo, tá, para elas não me atrapalharem na hora de fazer a retopologia, então bem simples, eu venho aqui aqui ó, e faço aqui ó, Mesh, a parede, ok, está aqui uma blusa, está aqui outra, tá bom, então vem aqui ó, Shift P, então aqui eu tenho um corpo, né, aqui ó, corpo, vou botar como corpo, né, a minha cabeça já está ali, guardadinha, retopologia, aqui as blusas, vou botar para desaparecer, porque eu quero só o corpo, vou aqui, dar um Snap aqui, né, certo, com todo o corpo, para poder começar a retopologia da blusa, então, é bem legal, fazer a retopologia da blusa, porque é o seguinte, eu costumo fazer assim, olha, eu sempre gosto de usar oito, tá, quatro de um lado, quatro do outro, beleza, então começa aqui pelo meio ó, então um, dois, três, quatro, ok, beleza, um, dois, três, quatro, certo, aqui também ó, um, dois, três, quatro, bom, tá, eu deixo aqui bem bonitinho, deixo aqui no meio do corpo, aqui, no meio do corpo aqui, tá, bonitinho ó, certo, para não se perder, ok, esse é meu filho, beleza, aí agora eu faço o que, eu faço aqui o meio ó, eu faço o meio, aí já dou emenda aí, tá vendo, já dou emenda do meio aqui, já dou emenda daqui também ó, vou encontrar aqui os dois, encontrei de boa, tá, aí vou aqui ó, encontrar de boa aqui também, posso fazer assim, tá, aí vou fazer o que, vou fazer aqui um, um looping aqui, um looping aqui, que é para mim fazer esse encontro aqui assim ó, tá, sem medo de ser feliz, tá bom, não tenho medo não, aí eu faço um aqui, um aqui, um aqui, e já pego aqui a parte da costela aqui ó, é mamão com açúcar, fazer retopologia aqui, tá, podemos deixar até mais reto né, fazer aquela história lá, mas a gente faz depois que tiver a retopologia toda pronta, ok, de início é sempre bom começar com poucos, poucos polígonos né, certo, com poucos polígonos, e na subdivisão aí fica tudo tranquilo, ok, vamos lá, continuando de novo aqui ó, um aqui, um aqui, um aqui, 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 e vamos encontrar aqui ó, meio, meio, tá vendo, meio, que encontro aqui ó, e vamos encontrar todo mundo aí ó, certo, dou aqui um corte ó, que maravilha né, aí vou ó, beleza, então ainda tem aqui ó, rapidinho ó, a gente fez uma retopologia bem né, com low politician, né de low wiped, então no pescoço é a mesma maneira, lembra que a gente fez lá com 84444, pois é, por isso tem que dar certo agora aqui a blusa, no caso aqui a blusa ninguém vai emendar não, porque a blusa vai estar aí por cima do corpo certo, vamos lá, aqui pronto, então é interessante que a gente tenha mais divisões aqui, já que a gente vai fazer só uma ok, então a gente já fez a nossa retopologia do corpo, vamos fazer a gola a gola, a gola, a gola, a gola, vou deixar todo mundo no seu lugar como estava, então aqui isso aí, eu vou pegar, vou fazer acho que mais um aqui, isso, de bom tamanho aqui, já de ver bem bonitinho, aqui também eu vou fazer, olha, parte aqui aqui, já divido bem bonitinho também e faço aqui a gola alright, alright, pronto vamos subir mais aqui, aí aqui a gente faz as partes finas tá, aqui ó, aqui ó, né, que a parte da blusa aqui entra aí pra... ok ok ali então beleza, aqui eu já tenho uma entrada aqui dos meus braços, né, certo? não tendo mais capricho, você faz aí algo que você quiser e agora a gente vai fazer a blusa, né, a blusa só que a blusa eu não vou fazer uma retopologia não, eu vou puxar daqui de boa, vai ficar legal do mesmo jeito, tá, né e aqui eu vou fazer só assim, olha, vou fazer somente o acompanhamento aí da blusa, né, que é assim, olha aí eu vim dou aqui um edge tá, aqui na blusa, tá, gente, desculpa um edge rodei aqui, olha puxo, segurando shift desço aí, ó dou um E pra rotacionar a minha... beleza dou um R que é de escala aí, pra escalonar, ó tá bom tá, aí dou W aqui, pra deixar bem mais próximo aí dou um vertex não em vocês, cuidado, tá é, na blusa na blusa aqui, ó dou shift duas vezes aqui, pra ele dar um loop aí na borda que eu quero fazer isso, ó tá, só pra ficar bonitinho mesmo e tal aí pronto, ele fez, tá vendo, já fez o outro lado lá, automaticamente, ó tá vendo aí o que a gente vai fazer a gente vai pegar agora né vamos deletar deletar essa blusa aí, ó objeto vamos deletar aí e vamos fazer nossos ajustes manual aqui, entendeu ajuste manual aqui, ó sobe aqui sobe aí, ó sobe aí também tá de boa de boa de boa de boa de boa tá depois que você faz isso certo você pode fazer até assim, olha deixa eu dar uma organizada aqui isso aqui dá feio aqui atrás, mano vamos pegar vamos pegar agora vamos pegar uma ferramenta aqui chamada Modely Toolkit tá aqui eu vou diminuir a Modely Toolkit tá vou botar ela no canto só botar aqui, ó Modely Toolkit vem aqui, olha no multi-cut segura contra e vai só dando, ó o zed aí que você quer pronto certo sendo assim vamos trazer a cabeça tá e vamos pegar aqui a gola olha aqui em Vertex vamos dar o looping, né opa o looping pronto aí a gente aperta B porque o B ele vai acionar o Soft Select aqui, ó você segura B e arrasta aqui, ó na tela da seleção então a gente vai aqui aqui olha só fazendo aí o nosso personagem tá beleza então tá aí vamos fazer o seguinte agora nós vamos pegar vamos apertar o número 3 no teclado pra suavizar tá vendo e aqui na cabeça também vamos apertar o número 3 tá que ele simula aí, né o Smooth Groups do que a gente precisa certo só o que que a gente vai fazer a gente vai fazer algumas transformações com o Sculpt do Maya ok então aqui a gente tem a nossa modelagem só que a gente vai agora fazer uma pequena supervisão então é o seguinte aqui nessa blusa né em primeira em primeira vista assim a gente ah tá legal mas dá pra ficar melhor por exemplo eu não gostei do looping aqui na borda aqui da nossa gola a gente pode fazer melhor então como a gente pode fazer assim ó eu vou aqui fazer minha cabeça desaparecer aqui né vou agar vou fazer o corpo aparecer né aqui blá 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 deixa eu ver pronto corpo de referência tá beleza vamos aqui ó modelagem trava certo vou selecionar selecionar e a gente volta aí até a nossa seleção tá então é o seguinte eu não gostei desse looping aqui das costas então o que eu vou fazer eu vou simplesmente deletar tudo isso aqui ó não tenho preguiça de fazer esse tipo de refação não tá gente então o que é que eu vou fazer eu vou primeiramente fazer um looping aqui ó segurando o control né vou dar uma suavizada aqui depois eu conserto é porque ele tá eu afastei ele um pouco da nossa modelagem aí ele fica quando a gente passa a suavidade ele vai lá pra cima do corpo tá vendo ó entendeu então bota depois eu tiro pronto então o que a gente vai fazer a gente vai completar aqui esse looping daqui olha sem tirar né essa divisão aqui da blusa entendeu então como é que a gente faz vamos pegar assim olha nós vamos pegar e primeiramente eu vou também deletar aqui isso aqui tudo olha como eu falei pra vocês eu tenho um vício em retopologia eu amo fazer retopologia se você adquire esse gosto né de fazer retopologia meu irmão aí você vai embora entendeu fica bem melhor agora ó eu abro aqui vou encontrando opa encontrando agora vou fazer os cortes aqui ó pronto dou a separaçãozinha né e a gente tem aí um loop bem melhor né da gola aí ó certo beleza olha como fica mais bonitinho sabe fica um negócio mais funcional tá gente então vamos lá e vamos lá desligar esse corpo aqui se você é realmente novato no maia né é um é um você é adepto só dos bruxes você bota aí nos comentários ué eu não sei ainda maia né que eu faço um vídeo totalmente básico ensinando aí a as manipulações né na 3d view tá certo é só dizer ué ou não não eu não manjo ainda de maia tá beleza aí eu digo todas as ferramentas tá tá bom então vamos aqui continuando agora a gente clica com o direito aqui ó da object pronto tá como objeto a gente vai agora fazer um ajustezinho básico aqui assim sabe aquele caprichozinho né que cada um dá tá mas a nossa camisa tá bem legal eu vou trazer a nossa cabeça de volta H aí nossa cabeça né porque eu vou selecionar apertar o 3 pra simular aí o smooth né e vou agora fazer assim olha vou em sculpt beleza vou em sculpt e vou pegar essa ferramenta aqui ó que é semelhante ao o o o movie né do zbrush pra você aumentar o raio dela é só você segurar B clicar na tela e arrastar ó então quero botar o que quero botar ombro no rapaz aqui ó então de boa o ombrozinho vou aqui de lado vou tirar aqui pra ficar por fora aqui né ficar bem legal o shift olha o mesmo esquema lá suaviza tá o shift suaviza tá certo ó suavizando ó show de bola cara entendeu pronto deixa eu ver aqui aqui pela lateral é um cartoon tá porque as vezes você viaja e acaba querendo fazer algo muito puxado pro realismo né entendeu mas tá aí a gente fez a nossa blusa né vamos fazer agora vamos baixar esse braço então pra baixar esse braço não esqueça de desmarcar aqui tá e vamos selecionar aqui o ombro dando looping tá certo eu vou segurar B eu quero o raio aqui pegando bem aqui assim pra quando eu der um E eu vou rotacionar aí de boa né só que no caso aqui eu vou fazer o que eu vou pegar em faces né porque eu quero ir subindo aí tá galera ó eu vou em faces dou dois cliques aí seguro shift com a setinha eu vou subindo ó né aperto o B porque o raio tá muito grande certo aperto o E e agora eu faço a modificação aí né que é a dobra do do nosso ombro né certo aí aqui a gente vem aqui vertex dá um ponto aqui outro ponto aqui e vamos de boa fazendo um ajuste aí tá sem preguiça tá gente certo eu vou puxar aqui esse loop que tá lá dentro pra cá ó tá vou ser o link pra cá ok vou pegar esse loop que tá aqui esse loop tá aqui vou desligar o B tá tá certo aí vou pegar agora o sculpt novamente tá vou pegar o sculpt novamente selecionando aqui olha vou pegar a nossa ferramenta aí né vou suavizando botando o ombro ó é bom demais rapaz ó bom demais ó o sculpt aí em ação baixar mais ombro que ele é cartoon né cara não botar um ombro em uma pessoa né uma pessoa normal ele é cartoon né cara tá eu gosto de ver todos os ângulos cara então aí com o mesh e remesh né a gente fez aí um um meio tronco né do do Ben 10 né um meio troncozinho certo vamos fazer depois aqui a o ombro pra ficar bem demarcado tá gente tudo com carinho você chega onde você quer na qualidade que você quer cara entendeu ó continuando aqui mexendo com o sculpt pra ficar bem legal tá beleza então foi uma camisa bem legal aí do Ben 10 né uma camisa bem transada tá aí a nossa camisa legal eu vou fazer um braço dentro tá então no próximo vídeo a gente vai fazer o que a gente vai fazer a parte da boca olho dentes né e vamos detalhar as orelhas ok então até lá tombros e sisters e até o próximo tutorial ó ó ó ó ó ó ó ó ó Obrigado.